que eu começo a fazer defendendo o deputado André Fernandes. Para todos que estão aqui presentes, e também aos que irão assistir isso por todo o Brasil, no dia 1º de abril, o escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes, atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso em suas redes sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível, e você tem que clicar para poder acessar. Porque, após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém estivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas, e inclusive se vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas, é óbvio que todos nós acreditamos que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui, é com relação à narrativa que é criada, quando tem esse tipo de ato, e como a esquerda, ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico o porquê. Eu estive, no mês retrasado e semana passada, com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF. Ela tem um filho autista. Essa pessoa, ela foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptos, que foram os mentores, aí do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados a 12 anos, e logo após, o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para a educação, para o hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso, do que alguém que fez baderna. E de fato é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, atiou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, isso está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. Mas nós precisamos ter a proporcionalidade, inclusive a ampla defesa, o direito de você de fato se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro dela ser, por exemplo, o STF. Por que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje, no Brasil, vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado a 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro, fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha que se continuar do jeito que está, vira, porque até então uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então o precedente já tem. Para poder fazer a defesa do André Fernandes, eu simplesmente não preciso falar somente do aspecto do André Fernandes, eu preciso contextualizar. E é isso que eu estou fazendo aqui, contextualizando o porquê a defesa do deputado André Fernandes. E me impressiona que quando você não é contra o mal, você coopera com ele. Então muito me espanta quando a esquerda não consegue denunciar o mal. Eu já vi aqui em diversos momentos aqui dessa casa, ministros de Estado não conseguir denunciar o mal que eu acredito que acontece, por exemplo, na Venezuela. É só colocar assim no YouTube, para quem está assistindo, coloca assim, ó, tanque de guerra à Venezuela. Você vai ver literalmente tanque de guerra passando sobre civis na Venezuela. Inclusive a própria ONU, que tanto eles utilizam para poder dizer que é uma verdade infindável de uma organização, já condenou os atos tanto da Venezuela quanto da Nicarágua. Então eu deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade ao senhor André Fernandes e deixar aqui evidente, claro, cristalino, de que nós estamos vivendo de fato uma cegueira ideológica, onde por conta de A defender A e B defender B, nós não conseguimos atacar o mal. Saibam que aquilo que nós precisamos como representantes do povo fazer é termos coerência. Coerência é quando um errar, falar que errou. Não, 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 não. Não, 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 não.